Canal DJ, o som tem que você vir 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 E aí 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 Seguindo que você está fazendo Meu coração me loves to you The world's coming around me You mean what I'm meant to be The world's coming around me 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 Everybody, be somebody 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 Everybody wants to 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 BE SOMEBODY WANTS TO BE SOMEBODY Everybody 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 WANTS TO BE SOMEBODY We had a nail on the floor Jeremy erop Everybody WANTS TO BE SOMEBODY Everybody WANTS TO BE SOMEBODY We got to win the rack Everybody WANTS TO BE SOMEBODY Canal DJ Música Bring it back together Música 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 Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Canal DJ O som que você vê